Olá pessoal, sejam bem vindos ao meu canal. Meu nome é Peter Liu, eu sou médico de medicina chinesa. Meu estilo de vida, o que eu acredito é que a gente pode ficar sempre jovem e com a saúde perfeita. Você nunca precisa envelhecer. O envelhecimento é mental. Você pode estar preso dentro da sua mente. Você está preso na mente. O envelhecimento é a mente. A gente finge que fica cada vez mais velho. Na verdade, ninguém sente. A idade nunca sente. Quando você não sente, não existe. Você não sente a sua idade. A gente sempre é renovado. Todas as nossas células são jovens. São renováveis. Então, a gente não precisa envelhecer. Basta você colocar uma idade virtual, a idade que você quer. Pratica competência biológica. Pratica um bom estilo de vida. Segue as minhas dicas no meu canal. Assim você também sempre fica jovem e mantém a saúde perfeita. Assim, cada um de nós não toma mais remédios para ter a saúde perfeita e o mundo melhora. A ideia é a seguinte. Eu me dediquei para a obra de Deus para fazer o mundo melhor. A obra de Deus é que você trabalhe na sua área, na sua casa, em qualquer lugar. Mas, pensa em fazer o mundo melhor. Pensar em fazer a pessoa mais feliz. Então, participa junto a mim. A gente vai compartilhar mais essa ideia. Para todo mundo assistir esse vídeo, compartilhar essa ideia. Que sua vida jamais será a mesma. Cada um melhora mais, o mundo melhora. O mundo melhora através de nós. Vamos conquistar o mundo por bem. Eu quero dedicar a minha vida para conquistar e dominar o mundo por bens. Por pessoas do bem. Não por pessoas do mal. Não por remédios. Não por indústrias farmacêuticas. Ok? Então, cada um de nós fica a saúde perfeita. Sempre mais jovem. Sempre trabalhando. E aí, o mundo melhora. Cada um sabendo mais. Cada um participa mais. E o mundo assim aumenta. Se a gente consegue, consegue compartilhar. A gente consegue as inscrições. Não é? Inscreve no meu vídeo. No meu canal. Se você consegue fazer 10% da população do mundo. Imagina as vendas de remédios reduzir 10%. O mundo está bem melhor. Obrigado.